Obrigado, muito feliz de estar podendo jogar, de estar tendo sequência, voltar ao ritmo o mais rápido possível. Então, estou muito contente e é dar seguimento, trabalhando dia a dia, para quando tiver oportunidade, aproveitar da melhor maneira possível. Claro, com certeza, começa de quando eu estava parado, que eu continuei trabalhando, para quando tiver essa oportunidade, chegar o mais pronto possível e a estrutura do clube ajuda muito, com a missão técnica. Então, foi muito rápido a adaptação, a voltar a ganhar o ritmo. Então, é seguir, como falando, seguir, trabalhando dia a dia, para cada vez estar melhor e poder ajudar os companheiros. Claro, a gente sabia que seria um jogo difícil, se tratando do Paulistão, todos os jogos são muito difíceis, mas, como o professor fala, para a gente estar sempre preparado para poder aproveitar as oportunidades. E o grupo fez isso, conseguiu uma vitória muito importante. Então, tem que estar todo mundo preparado, quando tiver a oportunidade, dar o seu melhor e poder sair com o resultado positivo. Com certeza, mais um jogo difícil dentro de casa, mas a gente sabe da nossa força, a força da torcida. Então, a gente vai em busca do resultado positivo, como sempre a gente vem fazendo e, se Deus quiser, a gente vai sair vitorioso dentro de casa.